Buenas noches, galera de Esportivo, a sala do ar com a Fica Série. Bora, galera, bora cumprir tudo o que tem de mais importante no mundo dos esportes aqui com a gente. Hoje comigo no estúdio estão o xerifão Osmar Garrafa. E senta no fundão da sala. E começa a ensuflar a equipe pra não ter prova, aquela confusão. E ele, Alexandre Silvestre, que senta atrás do xerifão. Ele senta na outra clara. Agora é na frente. Eu sou o meu número da sala. É, sempre assim. Interagindo com o professor e pedindo silêncio pra turma do fundão. Imagina que eu ia ser chato, Rancinza. Mas quando você era um pouquinho mais novo do que você é hoje, você era do fundão mais novo. É a última do campo. Eu sempre gostei de sentar na frente, gente. A quinta série chegou. E vai falar sobre o empate do São Paulo no outro bota fogo. Marina Bufão veio pra tela com a repercussão do jogo. Quem ainda? O Timão apresentou o repórcios e também o Palmeiras em preparação pra encarar o Vasco. Ah, e o Santos joga hoje. Tudo isso, se prepara, se segura aí. Não é agora? Não, é depois das dicas. Fica aí. Estamos de volta e eu começo dando um aviso muito importante pra você aí de casa. As inscrições pra Corrida Internacional de São Silvestre continuam abertas. Garanta já a sua vaga no site saonsilvestre.com.br. Bora fechar o ano participando da principal corrida de rua do Brasil com a narração de Alexandre Silvestre. De novo? Opa! 99ª edição da São Silvestre. Bora se inscrever. E o Paulo Sérgio Silvestre falou que vai correr. Então você vai narrar também o Paulo correndo. A gente, vamos ver se a gente coloca uma câmera na cabeça dele. Beleza? Hoje tem Santos em campo. Você tá olhando. Você tá apresentando pra mim. Pois é. Meu, eu tô falando que você fica assim, ó. Fica olhando assim na minha cara. Fica sem graça. Olha pra frente. É apresentador do programa. Fica olhando. Fica olhando assim, ó. Ó, vou ficar olhando pra você quando você fala. Vai, eu desentendi. Não, é estranho. Hoje tem Santos em campo pela Série B, quinta série. Às nove e meia da noite, o Peixe visita o Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio Santa Cruz. Vamos ver a provável escalação do Fábio Carilli. Gabriel Brazão no gol. JP Chermont. Gil, Jair e Escobar. João Schmidt, Diego Pituque e Giuliano. La Quintana, Guilherme e Wendel Silva. O Santos é o vice-líder do campeonato. 46 pontos. Quatro a menos que o Novo Horizontino, que já jogou nessa rodada. E aí? E tem um jogo a menos em relação ao líder e ao terceiro colocado. Então, hoje é fundamental o Santos conseguir essa vitória. Foi contra o Botafogo no primeiro turno, que desencadeou-se uma crise. Também eu achei um pouco exagerada quando o Santos levou o jogo lá pro Paraná, se não me engano, né, Garrafa? E perdeu pro Botafogo. O Santos faz uma campanha boa, razoável. Se ganha hoje, vai abrir uma boa distância do quinto colocado, porque o que interessa mesmo é o G4 da Série B. Então, tudo dentro dos cálculos do Santos, nem pra mais, nem pra menos. Acho que o Santos vai seguir nessa toada até voltar à primeira divisão. Eu vejo o que acontece lá na Baixada Santista, com todo o respeito à torcida do Santos, né, mas há uma cobrança demasiada e uma campanha injusta com o técnico Fábio Carilli. O Fábio Carilli levou o Santos à final do Campeonato Paulista, jogou de igual pra igual com o Palmeiras. Bem lembrado, né? De igual pra igual com o Palmeiras, perdeu no detalhe aquele lance do John, pênalti pro Palmeiras, enfim, o Santos encarou o Palmeiras no Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, onde o objetivo é retornar à Série B, o Santos está sempre no G4. Então, a torcida do Santos esperava o quê? É um Santos dos meninos da vila, jogando futebol maravilhoso? Seria ótimo, mas não, o Santos está na Série B. O objetivo é voltar à elite do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, quando se contratou o Carilli, contratou um técnico com um perfil que todo mundo sabe. O Carilli, ele tem uma característica, foi assim no Corinthians, que conquistou vários títulos importantes no Corinthians, de montar defesas que marcam bem, equipes com muito equilíbrio defensivo, não é? Às vezes vencendo por 1 a 0, mas dando o resultado. E há essa cobrança injusta, no meu entendimento, com o Fábio Carilli. É importante ser campeão da Série B, é importante. Se vier a classificação à volta com o título, muito legal, muito melhor. Mas o importante para o Santos é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, e isso vai acontecer nas mãos do Fábio Carilli. Legal. Bom, você aí de casa, você já ouviu falar, menino, vocês já ouviram falar no Esfera Futebol Clube? Esfera? Não. Com S, Esfera. Não? Estou ouvindo agora, pela primeira vez. Então, hoje, você aí de casa e os meninos aqui vão acompanhar com a gente tudo sobre esse clube empresa que atua na formação de jogadores de futebol em todas as categorias de base e no profissional também. O Esfera ainda tem como propósito transformar as bases, trazendo um olhar mais humanizado. Vamos conhecer mais? A Marina mostra tudo direitinho para você. Pode rodar. Até que, enfim, a produção do Gazeta Esportiva me mandou para um resort, para eu descansar, para aproveitar. É isso que você deve estar pensando, né? Por conta desse cenário paradisíaco. Mas a verdade é que eu estou no CT Santa Filomena, que fica na cidade de Jarinu, mais ou menos uns 70 quilômetros da capital paulista. É o CT do Esfera Futebol Clube, um clube empresa, um clube formador de jogadores de futebol. Que vem para cá, não é para descansar, não. É para trabalhar duro, pensando no futuro, em todas as esferas de suas vidas. Sou natural de Garanhuns, do interior de Pernambuco, porém a cidade que eu vivi, me criei lá, é Palmirina. Uma cidadezinha pequena, de 8 mil habitantes. Eu saí de casa ano passado, eu vim de Trindade, Goiás. Eu sinto muita saudade deles, da minha mãe, meus avós. É um sentimento de, ao mesmo tempo, aperto por deixar eles longe, né? Mas eu sinto que é isso que eu quero para a minha vida. São 600 mil metros quadrados de área, com quatro campos oficiais, alojamento, refeitório, espaço saúde, espaço integrado para educação e entretenimento e auditório. Aliás, no dia em que visitamos o CT, o ex-atleta Dudu Cearense estava dando uma palestra sobre gestão de carreira. Se tratando de estrutura, particularmente, é a melhor experiência que eu já tive de um clube. É que é diferente, eu já passei por alguns clubes e não tem nada igual. Os atletas aqui, eles têm, além da escola, né, que eles vão, eles têm quatro vezes por semana, o que a gente chama de tutoria e reforço escolar. Duas vezes por semana, eles têm inglês. A gente foca no inglês futebolístico, além do inglês do dia a dia. A gente utiliza isso, posições, comunicação dentro de campo, coisas que eles podem falar na entrevista. Os atletas que já se formaram no ensino médio, a gente, através de uma parceria, a gente conseguiu uma bolsa de 100% de estudos. Além disso, eles também têm as atividades de psicologia. A gente treina de segunda a sexta, os jogos dessa categoria acontecem no domingo. Então, além dos treinos, a gente também faz muito trabalho de análise de vídeo. Todo mundo na nossa comissão é muito integrado. A Nadima também é um exemplo de inclusão. Ela é uma das únicas mulheres no comando de um time masculino no Brasil e tem um currículo pra lá de invejável. Tive a honra e o privilégio de conseguir fazer minha vida acadêmica nos Estados Unidos, mas também fiz um pouco da minha capacitação como treinadora na Inglaterra, joguei na Dinamarca, fiz um pouco da minha capacitação na Espanha e tenho algumas experiências por aí no mundo futebolístico, né? Aliás, o Esfera tem uma parceria com o Ipiranga, de São Paulo, pra categorias anteriores aos 14 anos e iniciou também um projeto pras meninas. Tudo isso é totalmente gratuito e os atletas ainda recebem uma ajuda de custo. Mas como o negócio se sustenta? Há uma grande janela de investimento até a gente ter que o próprio negócio se sustente, né? A gente, sim, precisa desses investidores externos e são muito importantes pra nós. E a receita do Esfera, basicamente, vem de transferências de atletas. A gente já tem procura de alguns clubes europeus, a gente já tem alguns atletas que, inclusive, foram fazer testes, estão indo fazer testes fora do Brasil. Eu tenho um sonho de jogar no Real Madrid, que é o clube que eu gosto desde pequeno. Jogar uma Copa do Mundo, representar a seleção brasileira, que também é um dos sonhos meus. Representar o meu país, jogar uma Copa do Mundo, dar uma casa pra minha mãe, ajudar minha família. A gente não queria ser mais um clube, como já existem inúmeros no Brasil. A gente queria um clube que realmente impactasse. O nosso negócio é formar da melhor forma e integralmente esses atletas. Quando a gente fala em formação aqui, a gente fala de uma formação de muita qualidade pro indivíduo, porque ele vem antes do atleta. O Esfera acredita e eu também compartilho desse pensamento, que a gente, sendo melhores seres humanos, melhores pessoas, pessoas com mais conhecimento, a gente, consequentemente, vai ser atletas melhores, jogadores melhores, tomar melhores decisões dentro de campo. Que lindo, né? E o esporte é isso, o esporte é a esperança de um futuro pra muitas crianças, pra muitas gerações e deveria ter muito mais investimento em esporte, nas escolas, nos governos. Esporte é tudo na vida de uma criança, né? Então, parabéns aí pro pessoal do Esfera. E o São Paulo, hein? São Paulo conseguiu segurar a forte pressão do Botafogo ontem. Foi um empate e um roxinho de vitória, né? 0x0 pela Copa Libertadores. Bora conferir como foi. Botafogo e São Paulo se encontraram pelo jogo da ida das quartas de final da Libertadores. E ó, que o jogo mal tinha começado e o mandante já tava pressionando. Pra falar bem a verdade, o primeiro tempo foi de domínio do fogão. Aos 11, Almada finalizou com perigo. Agora, dá uma olhada nesse lance do Savarino, que driblou o Alan Franco e finalizou o carimbando travessão. Almada. E Luiz Henrique tiveram as suas chances, mas acabaram desperdiçando. Segunda etapa valendo e Barbosa tentou de cabeça. A bola voltou nele e na segunda tentativa ele mandou pra fora. Já Luiz Henrique e Igor Jesus mandaram nas mãos do Rafael. E o São Paulo nisso tudo, hein? O tricolor paulista teve essa finalização do Michel Araújo, que parou nas mãos do John. E esse lance inacreditável do Caleri. O camisa 9 apareceu livre, ficou cara a cara com o goleirão e perdeu a chance de abrir o placar. Pra falar bem a verdade, se não fossem as boas defesas do Rafael, o glorioso bem que teria saído com a vitória. Mas ficou nisso mesmo. Botafogo 0, São Paulo, que decide no Morumbis na próxima semana, também 0. Bora comentar nesse jogão? E aí? Ah, sim, foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. Foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. Mas o Botafogo foi incompetente. Pois é. No sentido de fazer os gols em cima de tudo aquilo que ele criou. O Zubeldia, já no segundo tempo, mudou um pouco a postura do time. O time sofreu menos. E o São Paulo foi com regulamento de baixo do braço, Silvestre. E isso tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Foi uma proposta do Zubeldia que deu certo. Ele eliminou, teoricamente, o jogo no gramado sintético. Eliminou o aspecto torcido a favor do Botafogo. E ele traz toda a decisão pra casa. Agora, no jogo da volta, a história é diferente. O São Paulo tem toda uma energia quando o assunto é Libertadores no Morumbi. O São Paulo tem um time bom. O Lucas não vem jogando o que pode. O Lucas vai ter que jogar na próxima quarta-feira. E a minha preocupação em relação ao São Paulo é... Porque o Botafogo teve dificuldades. Porque o esquema defensivo do Zubeldia, que ele montou, foi muito forte. Às vezes, uma linha de cinco. Às vezes, tinha até uma linha de quase seis jogadores ali atrás. Mas aqui no Morumbi, o São Paulo vai ter que jogar. O São Paulo, tendo que jogar, vai dar espaços que não deu ontem pro Botafogo. Pro Botafogo, é verdade. Então, o jogo da próxima... Eu acho que o São Paulo deu vários espaços para o Botafogo. Não, mas vai dar mais espaço, Silvestre. O São Paulo deu o quê? Teve aquela chance com o Caleri e mais nada. Não, o São Paulo teve duas ou três no segundo tempo. Uma com o Luiz Gustavo e uma com o Caleri. Muito pouco. Mas você concorda que aqui no Morumbi o jogo vai ser diferente? Não, com certeza. Mas eu não concordo que o São Paulo... Porque assim, uma coisa... Em primeiro lugar, o São Paulo teve mais sorte do que juízo. Em primeiro lugar. O resultado... Olha esse gol perdido! Foi melhor para o São Paulo, na minha visão, por muito daquilo que você já falou. Traz de lá um empate e volta vivo. O Botafogo perdeu a chance de matar o São Paulo por incompetência nas finalizações. E pelo acaso, o São Paulo contou muito mais com a sorte do que com o esquema competente e defensivo. Porque jogou com três zagueiros, com dois laterais, com dois volantes e só deu o Botafogo. Não é que o São Paulo jogou na defensiva. Até aí tudo bem, ia ser atacado mesmo, né? Difícil segurar o Botafogo. É complicado. Só que o São Paulo, ele se postou de uma forma defensiva em que mesmo assim o Botafogo chegou várias vezes para fazer o gol e não fez o gol pelo detalhe. Mas é isso que eu estou querendo chegar para você no jogo da volta. Porque essa postura defensiva, que mesmo sendo muito defensivo o Botafogo conseguiu criar, mas não conseguiu fazer os gols. Essa postura defensiva não vai ser tão forte no jogo da quarta-feira contra um adversário que tem um poder de fogo muito grande. Um ataque muito bom. É essa a preocupação que a torcida do São Paulo tem que ter. Mas está aberto. O São Paulo, moralmente, ele vem fortalecido. Se esperava uma vitória do Botafogo, o Franco favorito não aconteceu. Então o São Paulo chega encorpado. É um grande jogo para a próxima quarta-feira. Não tem a dúvida. Osmar Garrafa, se você olhar o primeiro tempo do jogo, não é que o São Paulo se defendeu. O São Paulo não jogou. Não jogou. E quando teve a bola, rifava a bola. Era bicuda para frente ou ficar recuando para o goleiro e fazendo cera. O São Paulo jogou contra o Nacional? Contra o Nacional lá. Quando o São Paulo, no segundo tempo, resolveu se atirar um pouquinho, incomodou e quase ganhou o jogo. Mas isso é proposta do São Paulo. Contra o Nacional, que é um time inferior, muito inferior que o Botafogo, o São Paulo também foi lá a Montevideo para não jogar. E trouxe o empate e decidiu aqui. Só que o Botafogo não é o Nacional. Depois você comenta mais, tá bom, Alexandre Silvestre? Tá bom, tá bom. A Marina vai seguir com o São Paulo aqui com a gente. Boa noite, Mar. O empate foi bom para o Tricolor, mas tem uma questão que está preocupando. Qual é? Olá, Michele. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu quero trazer mais informações para o debate de vocês aí sobre esse empate entre Botafogo e São Paulo. A gente tem que lembrar, Michele, que foi o melhor ataque, Botafogo. São 21 gols marcados nessa Libertadores contra a melhor defesa, que é o São Paulo. Nove jogos, apenas três gols sofridos ainda lá na fase de grupos, sendo que com o Subeldia só um golzinho sofrido até agora. Então, se a gente for ver no saldo aí, o São Paulo acabou saindo um pouquinho melhor, né? Porque é a melhor defesa, não foi vazado, o Botafogo é o melhor ataque, não conseguiu fazer um gol. E lembrando aí, contribuindo com o que vocês falaram, o jogo da volta acontece na semana que vem na casa do Tricolor. Mas sim, uma questão preocupa e é a questão da ofensividade, a questão de fazer gols. Porque o São Paulo, de fato, está deixando a desejar, não só na Copa Libertadores, como nas outras competições também. Olha só, nos últimos cinco jogos, se a gente pegar esse recorte, o Tricolor marcou apenas uma vez, e foi justamente contra o Cruzeiro no domingo passado, naquele time totalmente reserva, quando o William Gomes, que acabou sendo aí titular no jogo de ontem, fez o gol contra a Raposa. Antes disso, então, contra o Fluminense, nos jogos de ida e volta contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil pelas quartas de final, quando acabou sendo eliminado, também contra o Botafogo, o São Paulo não conseguiu fazer gol. O Subeldia foi questionado sobre isso ontem na coletiva, falou ali que enxerga uma melhora do São Paulo, e deu, inclusive, o segundo tempo contra o Botafogo, como exemplo de que o São Paulo conseguiu ir um pouco mais pra frente, conseguiu chegar, principalmente, naquele lance do Caleri, que acabou não fazendo gol. Mas eu quero que vocês discutam justamente, já falaram um pouquinho, mas falem um pouquinho mais sobre essa questão da ofensividade. Porque, né, o São Paulo, pra avançar de forma direta, na semana que vem aqui no Morumbis, precisa de um golzinho, pelo menos. E aí, esse gol vai sair? Por que que não está saindo? Será que os jogadores estão com funções muito defensivas? São Paulo está dependendo muito de Lucas e Caleri? Quero saber a opinião de vocês por aí. Valeu, Mar. E aí, está dependendo muito? Ah, depende dos quatro lá da frente. E me parece que, ao mesmo tempo, os quatro não estão vivendo um bom momento técnico. Isso acontece, às vezes, no futebol. Aconteceu, tem ocorrido até com o Palmeiras, recentemente, né? Agora melhorou um pouquinho. Quanto à postura defensiva, o São Paulo não toma gol, toma muito pouco gol e tal. No jogo de ontem, pra mim, não foi mérito do São Paulo não ter tomado gol, na minha opinião. Porque o São Paulo se postou na defesa, mas só deu o Botafogo. E não é que o Botafogo ficou rondando, o Botafogo veio pra dentro e a bola deu na trave algumas vezes. Mas, no segundo tempo, o Botafogo não teve tantas oportunidades. O São Paulo sofreu menos e agrediu mais. O sistema defensivo funcionou. Incomodou um pouquinho. Agora, como pra mim, futebol vai muito além de questões técnicas, táticas e físicas, nas quais, pra mim, o Botafogo é superior nesses três quesitos, tem uma coisa que, pra mim, joga muito mais do que isso. O que é? Muitas vezes. O mental, o psicológico. E o Botafogo carrega um fardo desse tamanho psicológico. Não acho. Fez o que fez no ano passado, perdeu um campeonato ganho. Era outro técnico. Outro dia, agora. Outros jogadores, outro técnico. Tá bom. Então, vamos pegar esse time com esse técnico, semanas atrás, na fase anterior de Libertadores. O Botafogo tava com a classificação na mão e por um tris, por um var, por uma unha do Gustavo Gomes, não perdeu a classificação, assim, em três, quatro ataques do Palmeiras no final do jogo. Então, pra mim, a questão emocional vai pesar a favor do São Paulo, que tem muito mais tradição e que vai jogar com 60 mil malucos chacoalhando a casa sacrossenta. Não morreu no Rio, eu acho que o Botafogo vai sucumbir no Munubi. É só um pressentimento, uma opinião, um achismo meu. Bom, é isso, Garrafa? Não, não, então, só pra concluir, assim, eu entendo que a falta de gols do São Paulo passa muito pelo momento instável que está vivendo o Lucas. O Lucas é um ponto de fundamental importância pra que o São Paulo possa chegar ao ataque. E a bola não chegando ao ataque não chega no Caleri, não chega no Caleri. Esse meio campo do São Paulo tem que funcionar, não está funcionando. O aspecto emocional, eu entendo que isso fica muito mais a critério da imprensa, mas esse time aí, como disse a Michele, o técnico é outro, jogadores, na sua grande maioria é outra. O que aconteceu, o episódio com o Palmeiras? Pô, os caras se empolcaram em cinco minutos, quase perderam a classificação. Quem se classificou? Silveira, deixa o Garrafa falar. Quem se classificou? O Botafogo. Mas você viu como é que foi, né, Garrafa? Quem se classificou? Você vai dizer pra mim que o Botafogo não deu uma tremida naquele jogo quando toma um gol? Se classificou o Botafogo, Silveira. Se classificou o Botafogo. Bom, o Gazeta Esportiva ainda tem o Corinthians apresentando três jogadores e também as últimas notícias do Palmeiras. Já, já. Antes, dicas. E o Corinthians? O Corinthians abriu hoje as portas do CT pra imprensa e apresentou três reforços. Vamos lá. Primeiro, Hector Hernandes. Quem que vocês acham que é o segundo? André Carrilho. E quem é o terceiro? José Martínez. Nome de escritor. Quem acompanhou tudo isso foi o Thiago Salazar. Bora ver. O Corinthians abriu o CT Joaquim Grava pela primeira vez desde a chegada de Memphis Depay. E é claro que o atacante quase monopolizou o foco de todas as lentes. A imprensa compareceu em peso e pôde acompanhar 20 minutos da atividade. Deu pra perceber o holandês soltinho, soltinho, viu? A vontade, trocando ideia com a galera e, pelo jeito, preparado pra estrear no sábado contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Um parêntese aqui, rapidinho. O Timó avisou que os ingressos já estão esgotados pra essa decisão no Brasileirão. Bom, voltando pro treino, percebemos Matheus Bidu trabalhando sem restrição. Deve voltar pro time. Já Ranieri treinou separado e nem deve ser relacionado. O trabalho no campo ainda teve uma longa conversa de Ramon e Emiliano com o elenco e contou com a presença do presidente Augusto Mello. Bom, depois dessa atividade aqui no campo, o Corinthians apresentou André Carrilho, José Martínez e Hector Hernandes. Aí você deve pensar, ué, mas os caras já vestiram a camisa, já jogaram, já até se lesionaram. Sim, mas só agora o Corinthians encontrou um tempinho pra fazer a famosa e tradicional entrevista coletiva com os três reforços. Então bora lá assistir o que de mais importantes falaram eles ali, ó, na sala de imprensa. Tenho um ano de contrato, estou tranquilo com relação a isso. O importante é vir, eu venho de uma liga diferente totalmente. Aqui a competência é maior, a presença é maior e nada, tranquilo com tudo isso. Venho a sumar, aportar um máximo para conseguir os objetivos do clube. Cada jogador que está aqui está para jogar titular. Somos um grande equipe, no momento em que ele toque sabemos que vai fazer as coisas bem. Aqui quem joga titular sabemos que vai ir bem porque temos um equipe muito grande e muito importante. O que é que vem aqui, a motivação como jogador vai ter, e, por exemplo, o dia do partido contra Flamengo, eu a sensação que tinha no estadio quando entro era incrível. Eu, como jogador europeu, muito poucas vezes eu tive essa sensação de quando entrar no estadio ver a torcida. Foi incrível. Amanhã o Timão fará o último treino da semana e a grande expectativa é justamente para saber quem serão os escolhidos dessa vez para começar jogando no sábado. E aí, alguém arrisca? Eu arrisco dizer que ele está em boa forma, o Depay. Memphis e mais 10 sábado. Salazar, se não confirmar, vai dar a entender que provavelmente ele jogará no sábado. Estou pensando até em dar um pulinho com a minha filha em Itaquera, depois da festa infantil, que eu vou levar lá no sábado, para ver a estreia do Memphis Depay. Um palmeirense jamais saiu, um palmeirense jamais saiu de casa. Olha só o Memphis Depay. O que aconteceu com o short dele, gente? Tem jogador que tem essa maneira de puxar o short um pouquinho para cima. Puxar o short um pouquinho para cima. O Memphis Depay, pelo que a gente está acompanhando, até pelo noticiário também do Salazar, ele ainda não tem condição para jogar 90 minutos. E não tendo condição para jogar 90 minutos... Ó, levanta o shortinho. Não será surpresa se ele começar no banco de reservas. Porque aí, se ele tiver condição para jogar um tempo, entra na segunda etapa com o adversário um pouquinho mais cansado. Se jogar 30 minutos, pode jogar na segunda etapa. Claro que há uma expectativa muito grande para que ele comece jogando. Mas, para mim, não será surpresa se ele começar entre os reservas. O importante nem é a estreia do Memphis Depay. O importante, como eu tenho dito, é o jogo contra o Atlético Goianiense. O Corinthians não pode tirar o foco, não é? É a estreia do Memphis, é a estreia de um jogador... Mas é a vitória, tem que ser vitória contra o Atlético Goianiense. É um confronto direto. O Corinthians, qualquer resultado que não venha a ser uma vitória, Silvestre, o Corinthians, para mim, ele carimba o seu rebaixamento. Tem que vencer e vencer bem o Atlético. Agora, o Corinthians jogou muito, hein? O uniforme parece que joga. Fora de casa contra o Fortaleza, um jogo impecável do Corinthians. Fazia tempo, talvez o melhor... Talvez não, para mim, o melhor jogo do Corinthians na temporada. E tem que nem se embalo. Quanto ao Memphis, se ele não aguenta 90 minutos e temos uma semana para treinar, eu treinaria o time com o Memphis. Prepararia o esquema para ele entrar no esquema e joga o que aguentar. E depois sai. É, mas você não começa... Já que ele não tem ritmo de jogo, é melhor você pegar o adversário um pouco mais cansado, que facilita um pouquinho o trabalho para ele. Eu aproveitaria os dias de treinamento para ensaiar o time com ele, já tocando na banda. Foi o que eu tinha defendido ficar com o titular. Foi o que eu tinha defendido os titulares terem ficado aqui para ter treinado com o Memphis. Agora, uma coisa que o Ramon parece estar descobrindo agora, que todo mundo já sabia, que o bidon, o bidon joga muito, velho. O bidon é bom, hein? O bidon é bola pra caramba. Esse cara é titular. O bidon é titular, gente. Para mim, foi o segundo melhor no jogo contra o Fortaleza. Mas o primeiro foi o coronado, que justificou o salário absurdo que ele recebe. Mas se jogar sempre assim o coronado, titular absoluto, e vale aí os dois contos e pouco que ele ganha, ou que o Corinthians paga. Mas o bidon... O bidon é bola, hein? Bola. Você tá pensando que não tem Palmeiras por aqui? É claro que tem! E eu vou aproveitar justamente o quê? A presença do Silvestre, pra saber como é que o Verdão deve ser escalado, pra encarar o Vasco, né, Silber? Como é que vai ser isso? Bom, em primeiro lugar, notícia que acaba de chegar aqui, a apuração da nossa Vicky. Ah, Vicky! Bom, bem jornalista, muito competente, nossa colega. Romanelli, não é? A Vicky Romanelli? A Vicky, a Vitória Romanelli, setorista do Palmeiras, no site gazetesportiva.com, que acaba de me passar aqui através do Lucas Passoli, outro menino aí com muito futuro, já é uma realidade na nossa redação. O Zé Rafael conseguiu o efeito suspensivo, o Palmeiras, né, através do departamento jurídico, era uma questão de tempo, Zé Rafael expulso no Clássico. Mas isso é bom ou não? Conseguiu o efeito suspensivo, vai poder jogar agora até um novo julgamento. De quatro jogos que ele pegou, já cumpriu dois, restam outros dois, poderá ser aproveitado pelo Abel, se bem que o Zé Rafael, nessa fase mais recente, virou reserva do time. Quem não vai jogar domingo contra o Vasco em Brasília é o Estevão. Eu trouxe em primeira mão essa informação pra você ontem, você repassou aqui no estúdio, né, Michelle? Eu já tinha terminado lá o link no Palmeiras, a notícia chegou logo na sequência. O Estevão tá com uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, que é a parte de trás da coxa. Mas como é que ele fez isso? No jogo contra o Criciúma, ele foi substituído, jogou, comeu a bola, sentiu alguma coisinha ali, fizeram o exame na reapresentação, constatada a lesão, tá fora pelo menos, desse próximo jogo. Não sei dizer se é uma lesão grave ou não, se é grau 1, grau 2, se é muito profundo ou não, mas o fato é que ele tá fora do jogo de domingo. E aí as opções que eu vou deixar pra você até comentar, Garrafa, porque o Abel, ele pode simplesmente colocar o Rony ali na ponta. Não tem Estevão, que pra mim é o melhor do time, vai fazer muita falta nessa reta final. Vamos ver quantos jogos ele ficará de fora, né? Mas o Abel pode colocar o Rony, poderia colocar o Dudu, o que eu acho que não vai fazer, porque o Dudu aí não tá legal fisicamente, é o que parece, né? E poderia até colocar o Rafael Veiga no time de volta, deslocando o Maurício, que virou titular, pra beirada do campo. Garrafa, o que tem que fazer, então? Só pra deixar claro... Ah, e pro Lázaro também, que talvez seja o preferido do Abel nesse momento. Só pra deixar claro, não quero pegar o seu lugar, Abel, como você falou na coletiva, né? Então quem vai escalar é você, você tem o material farto nas mãos. Silvestre fez aqui o material farto. E isso é muito mérito dessa administração do Palmeiras. Dá qualidade pro Abel, dá quantidade pro Abel. Claro que você perdeu o Estevam, vai fazer falta? Vai, porque pra mim é o melhor jogador do campeonato até o momento. Não tem nenhuma sombra de dúvida. O menino tá jogando, o que o menino tem feito com a camisa do Palmeiras, chegou a seleção brasileira, não importa se o Dorival o aproveitou como deveria ou não, mas o que esse garoto está fazendo desde a saída do Henrique é, pra mim, o melhor jogador do campeonato brasileiro. Pra mim também. Vai receber o meu voto, inclusive... É a essência do futebolista brasileiro. O melhor jogador pra mim é Estevam. Acho que alguém dificilmente vai mudar esse cenário. E o Abel tem várias opções, eu acho que ele vai ficar muito dentro do Rony ou então nessa opção de puxar o Veiga, mas eu acho que o Rony é uma boa opção aí. Mas é capaz dele botar o Lázaro. É. É bem provável. Aguardemos. E o Garro, hein? Que contratação! Sai, Renato Augusto, entra Garro. É acertar quase numa mega cena, viu? Quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente critica, né? Parabéns, presidente, Fabinho, não sei quem compra pra tudo. Esse foi um acerto da diretoria corintiana. O Rubão ainda estava lá nessa época, né? Rubão, parabéns pra quem, seja lá quem foi. Parabéns ao Corinthians, porque é, pra mim, é um cara que está na seleção do campeonato. O que esse cara está jogando... Na sua seleção do troféu Mesa Arredonda, você colocou o Garro? Opa, fácil, coloca o Garro. O Hugo e o Garro são as peças mais importantes do Corinthians nesse momento, pra levar o Corinthians até essa fase semifinal da Copa do Brasil, classificado à próxima fase da Sul-Americana, e ainda no brasileiro respirando e com possibilidade de fuga. Muito passa pelos pés do Garro e pelas defesas do Hugo. São dois caras que estão comandando esse Corinthians e podem ajudar muito nesse ressurgimento do time. O Coronado querendo participar mais, né? Se colocando à disposição, achei interessante. O Coronado tem a vantagem, é que é da terrinha lá de Cambé, né? É lá de Cambé, pé vermelho, né? E jogou muito bem a última partida. Precisa demonstrar, quando ele pergunta assim, pô, eu quero ter mais oportunidade... Claro que ele não quis ali, desrespeitar técnico, nada disso. Mas é muito simples, é só continuar jogando isso que você jogou contra o Fortaleza, que dificilmente você sairá do time, cara. Silvestre, o Coronado mais pro ano que vem, porque ele veio no futebol, que não tinha a intensidade que a gente tem aqui. Que ele sabe jogar bola, todo mundo... É que ele achou o futebol naquelas malas todas agora, que veio... Que ele tem qualidade, todo mundo sabe, mas ele praticava futebol num país totalmente diferente do que é praticado aqui. Então, o ano que vem, se ele mantiver esse crescimento, o Coronado pode ser importante também. Agora, o cara pra definir a favor do Corinthians, evitar uma queda, com certeza... Em primeiro lugar, é que o futebol mudou tanto, né? Que hoje em dia a bola passa mais pelo goleiro do que pelo meio campo. Pra mim, o cérebro de um time de futebol, onde tudo é arquitetado, é o meio campo. É assim que eu aprendi lá em 1970, em Guaraná, com rolinha. Mas agora tem que passar a bola pro goleiro o tempo inteiro. E o garro é o 10 do time, né? O cara com clássico, categoria, visão de jogo... E foi você que fez a reportagem, não foi? Lá da borra? Foi. E a gente... Da quê? Da borra do café. Borra, da borra do café. E a gente falou, e a gente no mesa... A gente pegou bem o trecho que ela fala, né? O Enzo foi profundo. Vai ser um cara que vem de longe, um branquinho, que pode ajudar o Corinthians. Está sendo o garro. Uma jogada. E aí ela fala, e vai ter uma jogada. E teve uma outra vidente... É, e teve uma outra vidente... Vai ter uma jogada. Que diz... Eu falei... Ela disse, vai ser o camisa 10. Se tivesse tempo... É o garro! Aí, aí vai juntando... É o garro! Está sendo pelo menos, Michele. Está sendo ele. Veja na borra da água, garrafa. É só em dia de palpitômes que eu tenho a borra da água. Para mim, é o melhor jogador do Corinthians no ano. Silvestre burro. Ele e o Hugo. Já é o Hugo, para mim. Está jogando demais, Hugo. Último contato com o Marina do jogo. É, deu umas vaciladinhas lá. Para! Deu umas vaciladinhas lá do VAR. Bacou a bola. Você tem da balapunda. Marina, fala para mim, Mar. O que, hein? O Luciano foi tema na coletiva do Zubeldia? Foi tema sim, viu, Michele? E olha, porque ele foi questionado ali por um colega, repórter. O Zubeldia foi questionado em relação a por que ele colocou o Luciano no banco e preferiu estar com o William Gomes, que a gente comentou na entrada passada, que fez o gol contra o Cruzeiro. Estava pedindo passagem já há muito tempo no time de São Paulo. Então, o Zubeldia resolveu colocar o Luciano no banco e colocar o William como titular. Então, normalmente ali, o repórter perguntou ao Zubeldia, por que você fez isso e tal? Gostaria das suas explicações. E aí, eu queria que vocês avaliassem a resposta do treinador, porque ele foi ali engraçado, né? O Rafinha, que estava ao lado dele ali na coletiva de imprensa, também estava dando muita risada, porque ele deve fazer esse tipo de brincadeira ali no dia a dia. Mas foi bastante irônico, olha só. Ah, não, é jogador de personalidade. Mas você tem medo? Não. Não. E aí, sim, porque se está perguntando por que ele tem medo? Eu não tenho medo ao jogador. Pode jogar um ou outro, é um equipe. Mas você tem medo? Quedate tranquilo, não tenha medo, que o Luciano é boa gente, é profissional, tem sua personalidade, tem sua personalidade, mas não vai ser a primeira nem a última vez que não toque jogar. Agora, se me perguntas se o Luciano é muito importante para mim, é muito importante. Aí, então, Subeldia respondendo a essa questão que é simples, né? Mas ele resolveu dar essa brincada, falar que o repórter tinha medo ali do Luciano, que a gente sabe que tem uma personalidade forte, é verdade. Mas quero saber de vocês aí do estúdio, o que vocês acharam dessa resposta e o que vocês acharam do Luciano conversando no banco também. Show, Mar, muito obrigada. A pergunta do repórter é o nosso colega da Rádio Bandeirantes, que é o neto do Luciano Duval, o PDV, o Paulo Duval. Ah, o Subeldia, meu, eu não achei nada demais, tem gente aí reclamando, tal. Não, achei que não. Ficam fiscalizando as coletivas, é o Abel, é grosso com um, de vez em quando. Esquece, não mistura as coisas. Eu misturo se eu quiser. Não mistura as coisas. De vez em quando, de vez em quando, passa do ponto. Quando é grosso, a gente tem que apontar. Quando é grosso, a gente tem que apontar. Aí o cara debateu, brincou, devolveu a pergunta. Aí eu não vi nada demais, não vi nada demais. O PDV é um belíssimo repórter lá do Grupo Bandeirantes, um cara competente. E o Subeldia tá falando ainda, dando risada, se ele tem medo, tal. Tá querendo dizer que o técnico não tem que dar justificativa quando entra e quando sai jogador. Quando a coletiva é chata, modorenta, formal, muito técnica, a gente reclama. Aí quando o cara quebra um pouquinho ali... Mas eu não tô reclamando, eu não tô reclamando. Não, eu tô reclamando pro universo, não é contra você. Não pegue pra você. O cara pode quebrar o clima, como tá dizendo o diretor. O cara tá... Isso é bom, de vez em quando. A terapia é pra você poder ouvir o outro, quando o outro fala. Também é verdade. Primeira coisa importante. Ele pode quebrar o gelo de uma forma descontraída, sem ser estúpido. Sem você ser estúpido, sem você ser agressivo. Coisas que o senhor, às vezes, tem sido comigo. Eu? É, eu tenho. Eu tenho passado noites em claro com suas provocações. Tenho ficado magoado com o senhor. Puxa vida. É pra refletir. Tá muito frágil emocionalmente. Não, mas é isso, eu não vi nada demais, não. E é isso mesmo, treinador não dá satisfação como jogador. Eu acho que tem que dar satisfação, ué. Tem que perguntar, por que que saiu fulano e posicionou? Não, 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 não. Eu tô falando pro jogador, Michele. Ele não fala quando você vai entrar no time. Você tá entrando no time por causa disso. Quando você vai sair, também não tem que ficar falando, né? Ah, isso não. Pro jogador não, mas pro jornalista também. O Zubeldia criou uma forma descontraída pra responder. Não achei que ele foi agressivo com o PDV, não. Mas se for agressivo, a gente vai falar. É opinião, é opinião, né? Achei que não foi, não. Muito bom. Turma, seguinte, ó. Tá acabando o Gazeta Esportiva. Muito boa noite, Silvestre. E o Wilson Borges aqui, ó, tá tudo. Boa viagem amanhã. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite pra você aí de casa. A bancada já está posta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.